Show da Comunidade, o programa brasileiro de maior audiência nos Estados Unidos. Alô, comunidade, alô, Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está falando é o Lúcio Souza, o China do Show da Comunidade. Sábado, dia 29 de dezembro, foi muito especial para a nossa comunidade brasileira. Foi o dia em que uma cantora prata da casa da nossa comunidade foi apresentada para o Brasil através do Luciano Huck. Mas claro, para a comunidade brasileira nos Estados Unidos, a cantora Lucimara Marciano já vem fazendo sucesso há muito tempo. Principalmente aqui com o Show da Comunidade, o projeto da música brasileira nos Estados Unidos. Lucimara, minha amiga, em nome da comunidade brasileira, quero lhe desejar muito sucesso no Brasil, nesse país maravilhoso e junto da sua família, da sua mãe, da sua grande guerreira. Agradecendo a toda a produção do Caldeirão do Huck e ao nosso querido Luciano, que vem dando muitas oportunidades a muitos brasileiros em vários lugares do Brasil. Agora é com você, Ju. Fala para todos a respeito do Show da Comunidade. Oi, gente, aqui é a ajuda.com, direto de Boston. Eu estou participando do Show da Comunidade, que é uma ideia maravilhosa, um projeto chocante. Então estamos aí, juntos, nessa ideia maravilhosa que o Show da Comunidade apresenta para vocês, apresentando todos os brasileiros dos Estados Unidos. Entre nessa onda, se ligue no novo projeto da comunidade brasileira. Show da Comunidade! Um, da minhaboa é uma ideia maravilhosa, uma ideia maravilhosa, uma ideia maravilhosa, em nome da Biblioteca, juic к Winslaem, um projeto chocante, Show da Comunidade o programa brasileiro de maior audiência nos Estados Unidos